A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo bom? Tudo E onde é que vocês vêm com esse jegue? Oi? Tudo, tudo Deixa eu encostar aqui, deixa eu encostar aqui E aí, tudo bem? Tudo Rapaz, e vocês vinham da onde essa carreira danada com esse jegue? Não falei Não tem médica aí não? Oxe, e como é teu nome? Meu nome é Cauê Cauê? É a dupla Cauê e Cauã não? Não. E o seu nome? Ariel Vocês moram onde? Ali, ali na frente Eu moro na esquina naquela casa lá É? Naquela casa ali? Aí vocês estão dando um treino com o jegue é? É Vamos fazer um negócio agora nós Vamos lá Vamos fazer uma corrida de jegue? Bora Seguinte, quem chegar em primeiro lugar Certo? Vai ganhar 30 Tá bom? Tá bom? E quem chegar em segundo lugar Vai ganhar 20 conto Tá fechado? Tá E aí, se vocês caírem? Não, não Em? 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 Você tá pra prova, né? É É Teu nome é? Cauã Ah, é parente? É Esse daqui é meu irmão É irmão, né? É Tá autorizado? Tá A corrida? Tá Pronto, então vamos lá, tá fechado aqui, tá autorizado Você Você Ó Você vai lá e volta, tá? Vai Vai lá naquele pé de pau Tá vendo lá, ó E volta Duas vezes Quem chegar primeiro Aí vai Ganhar 30 conto na hora Agora Certo? Da tapera FM comunitária Tá bom? Tá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bota o jegue pra correr Vamos lá Vai 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 Vamos lá Vai 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 Manda no jegue Manda no jegue Manda no jegue Eu quero ir Você Tá pensando em forçar mais que eu, né? Vai 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 Corre Olha um, dois, três, já bota pra correr, bota pra correr bota a outra rodeou pra lá e agora? aí ninguém sabe quem chegou primeiro a corrida chega, vamos lá, vamos lá e sai do meio chega aí, chega aí tu ganhou, bicho, mesmo vem pra cá, vem pra cá Cauê e Ariel, né? vem cá, encosta aqui encosta aqui, o seu chega aqui cadê o outro? encosta aí, encosta aí pronto, Cauê tu chegou em meio lugar, bicho agora foi uma corrida feia, danada mas valeu a pena, viu? pronto, conforme o nosso combinado vou ter que passar a grana agora e já que são bravos agora nós vamos fazer um negócio né? já que as carreiras não foi muito legal não vai ganhar vinte fechado? ok, já botou no bolso, foi, Cauê? claro e você é o? Ariel Ariel olha a Ariel você estuda? estudo estuda, Cauê? eu estudo então deixa eu pegar aqui umas moedinhas pra vocês certo? certo cadê? vamos lá e o nome do jeque como é? o nome desse é gaúcha é gaúcha é gaúcha, é uma jeguinha, né? é, é gaúcha é gaúcha e essa daí? é gaúcha é gaúcha e gaúcha, é? ah, que coisa, rapaz então vou dar aqui umas moedinhas pra vocês olha abre a mão, abre a mão, abre a mão abre a mão, abre a mão, abre a mão, rapaz olha olha aí ei, que tá caindo ei, que tá caindo olha a moeda com a... agora pensa aí e você, você? quer uma moedinha também? quero hein? quero agora é pra ir pra estocola, pô pra estudar mesmo viu pra ser um doutor não é? porque o jumento é inteligente é olha, abre a mão, pô é que tá olha, olha aí cadê, cadê, cadê ué? cadê, 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 cadê? perinho a moeda aqui, isso aí eu sei, cadê a tua? parece que foi mais, bicho foi nada foi nada foi nada foi nada pronto, tá fechado? tá agora tem uma carreira ali só de agrado, rapaz pra animar aqui a gente também segura aqui, cão ô, cão, segura aqui a grana, pô segura aqui a grana, pô segura aqui a grana pra não perder cadê, cão, aí é cadê, cão vai que segura o soco aí agora aí tu não vai ganhar nada, né bicho, diga aí eu hein vai lá, vai lá pra eu, pra eu hein pra eu e o reptão botou no poço botou no poço, foi se perdeu perdeu pega olha espera voa olha chega olha vamos lá, vamos lá pisa, pisa pisa, pisa isso eita carreira danada vai lá, vai lá olha olha tá no meu chega olha agora vai é vem lá pra cá os dois tiram direto aí, ó pega olha a carreira olha a carreira de jegue pisa eita cara rapaz, corre só os danados não é? e ali tem outro né, ó olha what?